Música Antes de começar o vídeo, no final do vídeo a gente vai fazer uma produção dos carros mais tops que tem aqui com a música sincronizada, um bagulho top. E vai sair a saída desse evento na quarta-feira e na sexta-feira, fechou? Agora, bora pro vídeo. Véi, nem outro cara, só fala mentira, véi. Beleza? Tá bom, tá bom? Valeu. E aí, senhores, tudo bem? Eu não tinha visto a configuração nova ainda. E você, tá bem? 90% já. Bom rolê, véi. Olha isso, mano. Sai da frente, mano. Pô, você tá combinando com o carro. Poxa, com carbono. Tipo, meu carro, só que a versão bonita. O quê? Carbola, de meu carro, só que a versão bonita. É, tá bom. Lembrando. Quem quiser cupom desconto da Vena Store, até domingo vai estar em promoção 15%, mas 5% de desconto cupom dub. Poxa, você viu que a parte de cima aqui, ó, reta, é tudo carbono. O resto é roxo. Olha dentro, mostra dentro. Olha isso. Caralho, olha o tapete do carro. Da hora. Já dá um salve no vídeo aí. Tamo junto. Beleza? Ó, esse é o ponto que eu reclamo o disco pequeno, ó. Você vê, o carro é tesão. Tesão. Mas o disco pequeno fica muito estranho. É o TSI. É igual o meu Jetta. O disco pequeno, com a roda abertona, fica muito estranho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, olha o motor do moleque, que bonito que tá. Ô, viado. Eu acho que... Tá com o cara de ser manual, esse. Ô, ralei 7008. Viado, na moral. Um dos mais bonitos do Brasil. Nossa senhora, velho. Que carro... Não pode faltar o carro aqui ainda, né? É o Fox, quando fica muito tempo no sol. Aí derrete pro lado. Ó. Meu Deus do céu. Não é GTI, é TSI. É o TAC, não é? Hã? É o TAC esse carro, não é? Não, nunca nem vi. Pois não, é? Não é bem? Seus vídeos aí desde o começo. Vem com o que lhe. Ó, quem quiser essas rodas aqui é da Bar Rodas. Tá aparecendo no Instagram deles. É... Você deu o TAC com o Bar no Instagram deles, pede o refendedor. E as rodas são boas, hein, mano? É, as minhas eram da Bar Rodas, as douradas. Verdade. Olha isso, velho. Ó, quem quiser um desse aqui, a gente tá fazendo um sorteio. Mano, pressão, pouco número. Aproveita, vai na nossa estrada lá que a gente tá colocando todo dia. Mano. Vai ficar top. Vai ficar... Ô, mano, a gente tá fazendo um Civic Coupé completo. Motor, rodas, suspensão. Tá até com o freio do Civic SI, mano. Tá muito louco. Coneca completa. Literalmente um dos Coupés mais bonitos que eu já vi, ó. Todo o Advance, só que ele colocou o preto, o acetinado, não brilhante. As rodinhas Evo. Que era o que é? Pinto ou 16? Parece ser 16. É que o perfil do Peléu é grande. Esse maluco tem bom gosto pra porra, velho. Ó. Ó o lateral, olha o lateral. Tá porra, cuzão. Já te vendo, velho. Tava dormindo. Aí esse viado vira. Vem. Eu falei, vem pra onde? Tá maluco? Eu acabei de acordar. Não, meu Deus! Aí eu vim ano passado nessa festa. É alto nível. É. É alto nível, viado. Aqui é bonito demais. Cadê seu carro? Tá lá em cima. O cara falou, desce coelho. Eu faço isso. Que meu carro toda hora acontece alguma coisa. Eu ralei a roda, tô morrendo de vergonha, cara. Aí o nego fala, ih, bração, mané. Deixa lá. Deixa lá. Valeu. Valeu. Rapaziada, eu tava, quando eu conheci o D2M, a gente tava junto trazer acessórios. E aí, a gente tava numa reunião, ele ficou a reunião inteira olhando pra minha cara, falando, vamos colocar o motor a pé nessa cadeira. Pô, imagina colocar o motor a pé na cadeira de roda? Aí sim eu vou ser o cadeirante mais rápido. Aí não ia dar certo, não. Eu ia morrer, mas ia morrer feliz voando biela. Obrigado, graças a vocês falando de Jetta. É um prazer conhecer você pessoalmente, que eu sigo agora seus vídeos, né, eu também, né, eu posso, o carro também, e a gente vê você quase um dia. Beleza. Que da hora, velho, a família inteira assiste aqui. Nossa, que coisa linda. Obrigado. Ah, agora você levanta o carro? Caraca, ô, diferente, mano. Legal, velho. Olha o Golf da Fiat. É esse que eu pedi pro Jetta. Caraca, você tá gravando. Pode deixar, pode deixar. É esse amarelo que eu queria no Jetta. É o amarelo metálico. É bonito, velho. Ia bugar o rolê do Jetta amarelo, velho. Nossa, olha. Nossa, olha. Nesse setup aí, velho. E ó, quem quiser envelopar, com o Autaq tem desconto ainda, chama nesse WhatsApp aqui ou nesse Instagram da WTS. A gente tem desconto lá. Nossa. Esse cara trouxe da Europa. É RS meia? Certeza. Não, é RS quatro, acho. Eu acho que é a quatro. Achou errado, otário? Ela também. Bobeada. Olha como o bagulho tá com cambagem. Vai na frente. O que é isso? Para de mentir, velho. Ah, o carma é gostoso. O que é isso? Para de mentir, velho. É exclusividade. Um roxo e um azul. A gente tá acostumado com o carro, só tem preto, prata, branco e vermelho. Mano, e não lastra ainda. O roxo, que da hora. Nossa. É o camaleão. É o camaleão. Nesse momento, o Dub virou as costas e saiu andando. Ah não, pera. O Corcinha não é só azul, é camaleão. É o da Autaque. É roxo e azul. Ah, agora eu entendi. Olha isso que da hora, velho. O engano é bobo, né? A gente agora quer azul. Da hora, velho. Autaque é foda. Mais uma vez, quer envelopar? Dá para o TS, tá marcado aqui. O bom é que esse aqui tá puro. Pode confiar. É só filtro e escape esse aqui. E o Motor C-HT. Olha, só filtro e escape, não vai nada. Só fio. Outra brisa minha, quando a galera mistura a pontura de carro alemão com a pontura japonesa. Golf turbão pelo Intercooler. E um E37. Caralho, que da hora. A gente percebeu isso, velho. Olha o tamanho do Intercooler, velho. Será que tá forte? O bonito pode ter. Esse balde tem bom gosto. Eu não vou nem falar nada, velho. Clichê. Clichê. Ele tá original. Como eu disse, por um mundo com mais cor. Azul, azul, amarelo, roxo. E olha. Olha que abeio. Nossa tromada. É muito tipo dos anos 2000. E37. Ficou bonita a promada, né? Ficou. Olha os bancos. Ficou bonita a promada. Ficou bonita a promada. Olha o KDM3. Bora o KDM3 na outra cara. Mais um promado, mas olha esse nível. No. Deia 147, rodinha aro 15. Taludinha, brumada. Olha o interior. Branca. Puta, deve ser, mas cuidado com a piedade sim. Olha o volante. Mais um projeto, ó, laranja, carro alemão, com roda japonesa. Espera só o canal, senhor. Bonito, hein, velho? Eu não sei se tá com o body kit ou se é uma S4. É da Lutu Motors. Olha lá. Ah, tá bem o adesivo em cima do farolho, ó. Então deve ser uma R mesmo, né, porque lá eles preparam o carro. Sabe o que vai ser mais da hora? A saída desse efeito. Sim, rapaziada. Eu acabei de achar a sereia do bolo. Pra mim, é a Volvo mais bonita que eu já vi, pessoalmente. E detalhe, né, material autaque. Mais um material autaque. Mano. E o mais da hora, você viu ela passando? O banquinho dela, parecendo o açúcar. É, o açúcar de Ford. Olha o interior do carro. Qual seria a cor desse interior da Rafa? Ou é vermelho ou não? É, o caramelo. É, o caramelo. O cara tem bom gosto, velho. Olha o caramba, velho. O cara tem muito, muito bom gosto. Olha a pinça dourada. Da hora. Sabe o que vai ser da hora nesse carro? Nossa, a saídinha dupla. Ah, a produção. Que coisa linda, papai. Rapaziada, vamos fazer assim, ó. A gente mostrou rápido os takes. Agora vamos fazer uma produção top com os takes dos carros. Pra vocês verem mais detalhes dos carros legais, fechou? Segura então essa produção pesada. 3, 2, 1... Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí